Fala galerinha, beleza? Vou mostrar pra vocês aí como é que fica o pretinho baba de camelo Antes de mais nada, minha opinião aqui é sincera, até porque eu não tenho intenção de vender o produto Nem nada disso Meu carro é um BMW 320 2016 E eu sou enjoado com o pneu Eu gosto do pneu bem pretinho É um pouco enferrujadinho, ó O disco, na verdade, é mais sujeira, né? Vou dar uma lavadinha boa Meu pneu acabou estragando um pouco E esse pneu original que a BMW usa Um flat continental E no meu caso, o pretinho ainda não aderiu tão bem Porque se fosse um outro pneu, ele ia ficar bem melhor Por que eu tô falando isso? Porque eu tava usando o baba de onça E o baba de onça acabou com o meu pneu Ressecou de uma maneira, fez uma camada grossa Mas mesmo assim, eu utilizo o baba de camelo E o baba de camelo é muito bom O baba de onça não tá aprovado não, muito ruim Eu já usei, na verdade, mais de 30 produtos diferentes Eu gosto demais É um produtinho bom de qualidade Eu já usei leiserina com álcool, urosele Já usei os importados Já usei... Nossa, já usei muito tipo de pretinho diferente Mas o que eu mais gostei até hoje, por enquanto Foi o baba de camelo E ele mantém esse brilho Ele mantém esse brilho por muito tempo Pra vocês terem uma ideia Passei no jet ali, ó Tem... Uma semana É claro, não tá andando, né? Tá ficando parado na carretinha Mas olha o brilho Olha Então o produto é recomendado mesmo Muito bom E no meu caso aqui, ó O brilho é bem intenso, ó Ó O produto fica bem sequinho Bacana demais Já usei todo tipo de produto Sem brincadeira Já usei mais de 30 E... Às vezes dá esse brilho No outro dia já não tem mais nada Você vai na rua Respindo na latarinha inteira Esse aqui deixou secar Fica muito bom Beleza, galera? Produto top aí, ó Baba de camelo Não é um preço muito em conta Pra um litro, né? Mas pra quem gosta vale a pena Valeu Um abraço E aí Vamos lá E aí Obrigado.